E teve mais acidente em Cláudio. Três jovens morreram em um acidente entre um carro e uma motocicleta no final de semana. O acidente aconteceu na rodovia Gumercindo Vieira Nunes, no bairro Vilagem da Luz. O condutor da moto e os outros dois rapazes que estavam no carro não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O impacto foi tão forte que os veículos foram parar fora da pista e uma das portas do carro foi arrancada. Já a moto, depois de colidir com o carro, ainda bateu num poste. O motociclista foi arremessado e encontrado em meio às pastagens às margens da rodovia. As vítimas foram identificadas como Iago Bernardino Valadão, de 20 anos, que era condutor da moto, e os amigos Solimar Vitor Costa, de 25, e Matheus Abdenor, de 23 anos, que estavam no carro. Chovia muito no momento do acidente.